Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com a França E, primeiramente, vamos dar um jeito com essas rebeliões, várias rebeliões vão acontecer Tudo isso porque eu estou acima de 100 de overextension, eu vou ficar assim por um bom tempo Ou seja, não tem muito o que fazer, galera, é simplesmente engolir essa overextension aí Eu já tô com um cara do National Rest, então, nem aqui eu tenho muito o que fazer Eu tô com um cara nível 3 aqui, what? Why? Bom, o cara de Land Banking está aqui, eu estou bem à frente do tempo da minha tecnologia militar E eu tenho 400 pontos ainda, uau! A gente tá muito bem obrigado Deixa eu formar esses pontos aqui, tá? Seek and Support E... o... eu preciso... Não, vamos demandar pontos de uma vez por todas, pronto, é isso Até porque o meu... as minhas ideias aqui são ideias administrativas E eu estou gastando vários pontos administrativos também Pra conseguir fazer core em tudo, né? Inclusive, dois lugares aqui eu não fiz core Whatever Ah... peraí, é whatever mesmo? Eu acho que eu tô meio cuidado nos últimos episódios de fazer 5 cores aqui, não tô bem? Na verdade, o máximo de cores possível, ok? Perfeito Ok Ah... deixa eu ajudar nossos amigos suecos aqui por enquanto Eu provavelmente... na verdade eu consigo vir por aqui Será que eu deveria... deveria marchar por aqui? Isso seria uma longa caminhada, né? Isso seria uma longa caminhada Só que se eu for por cima Deixa eu ver Na verdade Por cima não é tão longo assim E talvez eu consiga adentrar aqui direto Ok, é isso Vamos lá, bora É nóis Os caras fizeram um sigilinho, ok Tudo bem Vamos passar o carro aqui Eu quero... eu quero brincar um pouquinho com os russos aqui Tomar algumas coisas deles e tudo mais, tá? E... nossa, não importa como é, não é isso, tá ok É navio de tesouro Ah... rebelião em Nice Eu já tinha visto que ela ia acontecer Eu acho que Nice é um pouco mais importante do que ela em cima Vamos ali primeiro O que eu tô fazendo aqui? Construindo coisas Esse cara tá saindo fora Deixa eu construir uma unidade aqui Só pra eu desfazer essa cincha, tá? Acho que isso vai ser mais rápido Do que até esses caras cuidarem disso Depois subirem lá E fora que tem esses franceses que estão fazendo zoeira aqui Os caras estão aqui Estão ok, perfeito Vamos lá, cuidar de Nice primeiro Ah... enquanto isso Deixa eu cuidar desses caras aqui também, tá? Provavelmente os russos têm muito exército, certo? Na... é... 108k É... é bastante coisa Eu tenho que tomar cuidado aqui Pra não tomar stack wipes Ahm... Ortexas? Não Não quero gastar pontos com isso por enquanto Nice foi tomado Perfeito Mecklenburg quer se entregar Na verdade não Deixa eu ver como é que tá isso aqui Onde tá você? Você, Mecklenburg Perfeito Ah... vamos lá Continuar com a nossa base aqui, né? De trade Eu quero isso Isso e Force Religion Ah... você tem Release Nations Eu deveria estar fazendo isso na verdade Eu deveria estar fazendo Release Nations Ao invés de qualquer outra coisa Release Nations e Force Religion E War Reparations Por que Release Nations é importante? Eu vou explicar pra vocês Ah... quanto mais nações Dentro do Império, tá? Ah... melhor a chance Melhor a chance não Mas mais... Mais pontos Mais pontos de autoridade imperial Eu consigo gerar, tá? Ah... deixa eu ver se dá pra ver aqui Eu tenho 5 cidades livres E isso me dá 0.02 por mês, tá? Mas eu tenho ali 33 membros E 25 Tá mantendo a legitimidade É exatamente aquilo ali, pessoal Tenho 33 membros E por ter 33 membros Eu tenho mais 0.03 por mês, tá? Então isso aqui é extremamente importante, tá? Ah... eu acho que Eu vou fazer Essa paz aqui Dessa forma O problema é gastar pontos Com essa porcaria Mas tudo bem, tudo bem Ah... os pontos são feitos pra isso Eu me dei War Rep Force Religion E... basicamente é isso Meu prestígio tá alto Mas eu vou anular tratados aqui Só pra... Pegar mais... Mais prestígio Pronto, ok Aqui vai me dar 18 prestígio Eu vou pro máximo de prestígio Perfeito, tchau Uma das coisas que eu preciso fazer aqui Imediatamente também, pessoal É esse Royal fucking Marriage Aqui com a Bohemia Pra ver se eu coloco a minha... O líder militar me deixou Quem? Foi o desse exército? Não Mas o desse exército Que não parece que é o melhor Bom, ele tem dois Seeds Deve ser por isso que ele tá ali Cuidei dos caras de Nice Provavelmente Perfeito Os caras que ainda não saíam E eu quero meu fucking Royal Marriage Com esse cara Por favor What? Eu já tenho o Royal Marriage Ok Ok Eu imaginava que isso aqui iria acontecer Tudo bem Acho que esse cara ali tava justamente Reduzindo a um Rest Você vem pra cá, por favor Esse exército ainda tá se movendo Que é uma porcaria Ah, fala sério Fucking jogo inútil Sério, isso? Só porque eu tô num território Que eu não consigo colocar um general ali E aí? Você não deveria cuidar daquilo ali? Calma Cuida daquilo ali Tô inútil Ah, grana e Grana e pontos de exercício Menos dois de um Rest Eu meio que quero, hein? Meio que quero Uma revolta Alguém Alguém cuida daquilo lá pra mim, vai Aqui já foi Perfeito Ah, aqui provavelmente Eu vou ter mais Vou ter um Rest ali em cima Na verdade Venha pra cá E nós vamos de barco Eu tenho 30 barcos Aqui tem 30 Mas aqui eu tenho um bar de 30 regimentos Então Você vem andando pra lá mesmo E você vem aqui pra cima E por enquanto é isso Ah, esses caras migraram pra cá, né? Que porcaria Ah, por enquanto é isso, galera Não tem muito o que fazer Igual eu falei Vai, what? Tá Ah, eu preciso de um general Preciso de um general fodão, inclusive O meu melhor general É esse cara Vamos rolar um general novo Pessoal Vamos rolar um general novo 40 só de De Army Tradition Vai ser uma tragédia isso aqui E o último cara que falou Foi o senhor Akel Colocar ele aqui como general Uou Ah, caramba Tá bom, ok Vou usar Tá bom, tá bom, tá bom Aqui estão os russos Vamos lá pra Capital deles Moskova Os meus aliados aqui já estão sofrendo aqui um pouquinho na mão dos russos Normal, né? É, na verdade os otoderps estão sofrendo aqui, olha só Elas não conseguem perder É, perder Ok Ah, vamos lá Brincar com eles Quem que tá faltando aqui pra eu tirar da guerra? Baden Provavelmente Ok É esse cara aqui embaixo Ei, Baden Tá, mano Grana Warhap Force Religion Release Nations Lohane Solta Lohane aí, por favor Perfeito Tchau Felizmente a gente tem que gastar pontos, galera Olha só Vamos ver se já mudou isso aqui É, mudou Agora tá Ah lá, 0.04 Viu só? Mais nações Mais pontos 1.200 ainda Pra abraçar a instituição Vou segurar um pouco Quanto de grana estou gastando por mês? Um do cato Um do cato só Então ok Ahn, o que? Ganhar 100 pontos de militar Power O que que nós ganhamos? 100 pontos? Ou o meu rei aumentou em 1? O que que nós ganhamos? 100 pontos Ahn Tá Isso aqui Oh God Porque eu estava fazendo cor Não estava? Quase certeza que eu estava Estava sim Tá Você vem pra cá Ah Já estão desfazendo lá Inclusive Ok Então Entra aqui de novo Perfeito Enquanto isso Deixa eu cuidar do meu Cadê meu exército? Ei Agora enfrentar o atrito russo Que é o problema Agora é a hora de enfrentar o atrito russo Inverno russo aqui Certo? Ártico E inverno russo Está me dando 5% De coisa aqui Tá bom A Rússia está fazendo aquela zoeira ali Os caras já cuidaram da rebelião ali pra mim Deixa eu ver como é que está essas rebeliões aqui Tá ok Eu espero Os otoderps estão apanhando Uou Acho que os otoderps perderam espaço aqui Galera Olha só Olha o tamanho de caramã Os otoderps devem estar num mal lençol infinito ali Tá num mal lençol infinito Olha isso aqui de novo Tá ok Tranquilo Perfeito Ei boemeia E aí Como é que está a situação Já nasceu um Oh fuck sake Qual a chance Fala sério 1.200 ainda não Estou tranquilo Segurar essa coisa O que é? O Lone saiu da guerra? How dare you? O Lone Como que você me abandona assim? Espera What? Espera What? Como que ele tirou? Ele What? Ele anexou as ações? Como que ele fez isso? Eu sou o world leader Como ele fez isso? Como ele fez isso? Como ele fez isso? Vamos lá galera Deixa eu brincar com os russos aqui Espero que ninguém faça paz Tá? Com o world leader Tá? Amor de Deus Amor de Deus Não façam paz com o fucking world leader Tá? Não façam paz com o fucking world leader Sou eu quem faz Eu sou eu quem faz Filho da mãe Ah não Ok Tiraram o Bremen Perfeito Tudo bem Tudo bem Não Eles realmente tiraram o cara Não podia E eles nem converteram esse Por que? Por que? Por que vocês fazem isso? Seus inúteis Não sabe fazer Não faz Vou ter que gastar pontos Pra subir minha legitimacia Pronto Foi só falar né Foi só falar O cara já foi lá E fez caquinha Ah Alguém cuida daquilo lá Por favor Falando em alguém Cuida daquilo lá Cadê meus navios? Ah 25 de prestígio Por que não? Perder vários prestígios Perder 50 pontos diplomáticos Ah Aumentar a Liberty Desire Ah Liberty Desire Whatever Liberty Desire Filho da mãe Dá pra parar com isso aí? Dá pra parar com essa putaria aí? Não Seu inútil Vem pra cá Deixa eu clicar nisso aqui Deixa eu fazer o clique Pum Pronto Ok Tem um forte nível 3 Uau Dá pra sair daqui Os rebeldes? Ah Agora eu vou ter que lutar contra vocês Eu vou perder Vou perder? Será que eu vou perder? Ah Eu nem queria Lutar contra vocês Não Quase Ah Deixa eu pegar os pontos Que aumentar a tarifa é inútil Aumentar a tarifa aqui É extremamente inútil Ok Muskova já caiu Em russos Tá Agora Agora complicou Porque Eu tenho que Fazer Religious Supremacy Tá Em cima da Rússia Tá Então agora complicou Agora eu vou ter que fazer Várias cijas aqui É isso? Tratar de paz com Alguns Alguns desses caras aqui Whatever Tanto faz Ok 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 Qual é? Lá no território Bremen Bremen How dare you? Devolve Ok Thank you Devolve o cara Sai daqui Rússia Rússia Sai daqui Alguém Alguém cuida daqui lá pra mim Vai Ninguém cuida daqui lá pra mim Porque eu estou aqui Brincando com os russos Estão vindo pra cá né Será que vocês vão ficar parados aqui Essa é a questão A hora que eles não me ataquem Isso aqui é uma posição ruim pra mim 50 pontos militares Ok I take it Dá pra cair por favor? Qual o problema? 5 de prestígio Pera Trade Efficiency Não Me deu 5 de prestígio Família da minha esposa Whatever Pode ser Cara Você me deu Improvementions Uau Isso é lindo Lá no território De Colom E aí Colom Devolve o cara aí Pô Qual é? Para de engolir os caras Mano Ainda não caiu Fala sério Qual a chance? Qual a chance? Cai logo Mano Outbreak disease Outbreak disease Tá Aquilo ali foi um Outbreak disease Ah jogo As vezes você me trola As vezes você me trola Pra caralho Ok Porque eles diminuíram um pouquinho A influência deles aqui O que é ótimo Deixa eu ver Eu poderia dar grana pra você Me daria 15 lealdade Me daria pontos Papais Isso é lindo Na verdade talvez eu queira Por dinheiro? Ok Eu pego Por dinheiro eu pego Mano Uai Uai Eu vou sair por enquanto Já volto Tenho apresentação de trabalho Amanhã vou dar uma estudada Até mais senhor Edgar Tô te esperando aí Pra mais tarde Viu Tamo junto Falando nisso Eu deveria estar criando claims E não estou Aqui em Portugal por exemplo Talvez valesse a pena Começar a criar claims aqui Acho que eu não consigo Criar claims aqui Portugal Você tem algum lugar aqui Que valeria a pena criar claim? Não né Aparentemente não Oh Hey Tá doido Rumo De vez Essas regiões aqui Portugal Aqui não é português Aqui é Congo I don't know galera Acho que De fato Portugal Simplesmente não vale a pena Agora Aqui em Ferrara Eu já criei os claims Que eu gostaria Por que eu não tirei Esse cara daqui? Acho que isso aqui Tá totalmente desatualizado Inclusive você Já me encontrou E eu não fiz o claim em você E outro cara aqui embaixo Também Já me encontrou E eu não fiz claims em você Ok Deixa eu dar uma olhada aqui No que eu preciso fazer claim Eu já volto Ok pessoal Voltei E já coloquei os caras Pra fazer O que eles tinham que fazer Perfeito Peguei isso aqui Peguei isso aqui Tô controlando um monte de Cis Provavelmente isso aqui Tá me custando bastante dinheiro Mas tudo bem Ah O próximo forte Esse talvez Pode ser Vamos pra lá Dominar aquele forte ali Grana Yey Boa E Rebeliões Vou ver pra cá E depois pra cá Ok Aquelas rebeliões ali Esse lugar aqui tá tranquilo Ninguém cuidou dessa rebelião aqui Yey Eligios Tornoio Deixa eu pegar Na verdade Não vou sem isso Vou usar aqueles exércitos ali Você vem pra cá Por favor É Fazer isso Ok Vamos fazer Cid aqui Os outro Durps também Estão invadindo tudo aqui Pelo amor de Deus Não façam a fucking paz Com a Rússia Eu farei a fucking paz Com a Rússia Não me trolem Deixa eu pegar Esse Cara Eu nem tô usando o mercenário Dá até dó Não pegar isso aí Call for pizza Eu nem tô com a Rússia já Mano Tem que fazer alguma Cid aqui Não é pra dar call for pizza Exatamente Russos Quantos exércitos Os russos ainda tem bastante exércitos Pra falar a verdade E aí russos Quase lá Mais alguns forces Nós dominarmos aqui Provavelmente eles desistem Mano Quando a Rússia Aparentemente Uma colonização aqui aconteceu Eu nem me lembrar Que eu tava colonizando isso aqui Mas tá ok Provavelmente eu herdei Dos portugueses E não me lembro E não vi Tá Inclusive eu vou até olhar Realmente Não Agora tá normal Eu realmente não vi Aquilo lá galera Ah vamos lá Cid Cid Iris Russos E aí Ainda não Na verdade diminuiu O meu war score De alguma forma Com isso Ok 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 A capital deles ainda tá ocupada Né tá Ok Tech diplomática Eu vou segurar um pouquinho Não quero gastar todos os meus pontos ali Vou pegar isso aqui vai Eventualmente nós vamos ter que pegar mesmo O Brasil vai perder 10 de influência Tá ok Ah ok Ok Como é que tá isso aqui Portugal Saxony Hungria Hungria? Hungria? What? Hungria? What? Hello there Hungria How you doing? Que tal você fazer parte Do HR Simplesmente não posso convidar ele Né? Deveria poder Deveria poder Wow French La Plata Galera Ok Pedro Tolentino É a Colonial La Plata Aqui Pum Pronto É nóis Tamo junto Vamos ver como é que tá essa zoeira aqui Ei Russia Dá pra terminar essa fucking guerra Por favor Assim Era Assim Tudo que eu quero é terminar essa fucking guerra Nossa Me dá mais dinheiro Vou querer Ahm What? Religious supremacy Basicamente é isso Eu não preciso de mais nada Da Rússia Talvez Isso aqui eu precisava Fazer aliança com Portugal Isso aqui eu precisava Eu vou Descontar Na grana aqui Vou descontar na grana Até por Uau Na verdade eu vou pegar Enorme parte disso aqui Não Mentira Vou pegar quase nada Daquilo 115 Ducato Só pra mim E o resto Meus aliados Ok É isso aí Até mais Russia Pera aí Eu fiz Eu fiz Humiliate Não Não fiz né Porque agora é praticamente impossível Se quer 50 Se quer 40 Praticamente impossível Isso aqui tá ótimo Vai Tchau Russia Católic Becomes The Oficial Fate Of The Roman Empire Yeah Pronto É isso É isso Simplesmente É isso Simplesmente É isso Agora só preciso pegar Aquele cara Cuidar dessa rebelião E estamos estabilizados Pra sair expandindo De novo Deixa eu ver Como é que estão As PUs Por enquanto Inclusive a Rússia A Rússia Tá sem herdeiros Será que ela Faz um Royal Marriage Comigo Galera É isso Eu vou encerrar Esse episódio No próximo episódio Nós vamos continuar Aqui A partir desse ponto Provavelmente Agora eu posso sair Limpando Tá Quem Os Quem Primeiro eu tenho que Colocar mais eleitores Tá É a primeira coisa Que eu tenho que fazer A segunda coisa Que eu tenho que fazer É tirar Toda Toda a heresia Daqui Tá Eu tenho que sair tirando Toda a heresia Daqui E aparentemente Tem várias heresias Aqui Tá E basicamente é isso Meu nome é o Aka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau